Hey guys, welcome back to my channel. Today's video will be a vlog and I'm going to do this video in Portuguese. Por isso, hoje vai ser um vlog. Desculpem a minha cara, mais uma vez, está assim um bocadinho ao deslavado. Eu acabei de acordar há pouquinho tempo, eram 11h30 e neste momento são 11h51. Eu decidi fazer outro vlog porque o outro teve algum sucesso e então eu decidi fazer outro e vou fazer outro editorial, mas vai ser com outro modelo. Eu espero que vocês gostem e continuem por aí. Agora neste momento vou preparar a minha cara, a minha face e eu já volto com vocês. Então, já preparei minha lácolhagem, acabei de fazer um video, um Get Ready With Me. É realmente simples, pessoal. Vocês já viram. Então, por isso acho que vai ser no meu video antes de meter o vlog. E ainda é... I'm speaking in English, não sei porque. Desculpem, dá um bocado de estar a fazer outro video. Pronto, agora tenho que preparar as minhas malas e eu tenho que me despachar, tipo, muito fácil. Deixa eu tirar bem a boca. Então, eu tenho que me despachar muito, 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 muito rápido. Por isso eu ainda não me preparei nada, vocês podem ver. A minha mala está completamente vazia. Só tenho aquela preparada, mas aquela é quando eu maquilho uma pessoa, por isso. Não tenho nada, por isso. E vou-me despachar porque depois tenho que almoçar e, pronto, neste momento só o meio-dia e 23. Tenho que me despachar e tenho que sair. Há uma, uma ideia aqui de casa. Até já. Pronto, eu já preparei as minhas coisas e vou-vos mostrar o que é que eu levo de malas e assim. Pronto, eu levo esta mala cinza que é horrível porque eu gostava dela porque ela pesa muito. E eu levo aquela mala, esta saca quando tenho que fazer cabelos e aquela mochila da Galp. Estou a fazer patrocinar a Galp, não estou nada. Mas é super jeitosa e ajuda-me a levar o resto das coisas destes pizzais e algumas paletas e sempre. Isso ajuda-me bastante. Por isso é assim. Eu volto daqui um bocado. Agora vou a almoçar e já volto com vocês. Vamos lá. Eu preparei. Caminho. Está a gravar? Como é que está um bocadelo? Isso já está a gravar, não é André? Não vê todas estas coisas. Adoro. Eu não sei se está a apanhar. Está a apanhar-te a ti. Está. Eu não sei. Eu gosto de estar com a pessoa com a cabeça. Não consigo ver, não dá. Tu fez mesmo, não dá. Está bem. Estão. 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 Estou gestionada. Eu já volto com vocês. Agora vou buscar a modelo e já venho. Estou a fazer a pele e de não precisas de gravar. O que está acontecendo? Pay-tah-tah-tah. Olha que legal. Tá? Cuidado com esse. Vai te pegar a frente. Olha que legal. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Tá disposto a comer também. Tá. Ai, onde é que eu tenho que sair? Tá. Um, um, um. É. A polícia. O que é que está a fazer? Eu estou a segurar no setinho. Meu Deus. Isto está a distrair uma condutora. Eu estou a segurar no setinho. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Eu estou a segurar no setinho. Tchau! É isso Dá reto aqui Tá dançado, tá? Muito estranho, estou aqui até atrás, acho que era o local Já chega na sala 3 Não, agora está funcionando Parece que era minha vaga Minha vaga Tá filmado isso? Tá Eu já me já voa Você está filmando, né? Tem uma catapata na lixa Tá filmando? Tá? Ok Pronto Acabei de pôr a gasolina e apanhei Não, 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 não A minha cama abriu ao contrário Não pode mexer muito não, cara Eu não posso mexer, não me dou mexer Estava a dar mexer Pronto Acabei de pôr o gasóleo E apanhei uma molha muito grande Ok O que é que estás na rede? Estou a falar Pronto E já temos aqui a nossa ambulância Que é a Karen Pode ser ela lá Pronto Ela tem vergonha É normal Isto vai lá para uma câmera Vocês sabem como é que funciona É muito estranho E esperámos que quando chegar ao local O meu colega Tô tipo lastro Vai fazer o que está a filmagem em seguida Até já Adeus Tja Tja Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí